Olá, bom dia, bem-vindos ao canal do Nilton, Liga dos Campeões, jogo de crucial importância para as equipas portuguesas. Benfica e Sporting Braga necessitam de resultados positivos para não ficar em situações difíceis nos seus grupos. O Benfica que desloque-se a Itália para defrontar o Inter, enquanto o Sporting Braga vai à Alemanha, defrontar a União de Berlim. Antes de começar, relembra-se mais uma vez, é extremamente importante, subscreve o canal e deixe o vosso like. Vamos falar primeiro do Braga, que joga primeiro, às 12h45 aos locais de New York. Julguem que o Braga vem de uma derrota injusta frente ao Nápoles na primeira jornada. A equipa do Arthur Jorge, que deu uma boa imagem, foi-se a pior equipa napolitana, mas não conseguiu sair do estado do Braga. Com um resultado positivo, isto deve-se à falta de eficácia e a não saber aproveitar as oportunidades nos momentos cruciais. O Braga que vai jogar na Alemanha num ambiente extraordinário, 65 mil espectadores num estádio lotado, no estádio olímpico de Berlim, em que a equipa do Arthur Jorge vai ter a necessidade de sair da Alemanha com um resultado positivo. O resultado positivo pode ser um impacto, mas o importante é não perder em casa a derrota. A equipa do Braga fica numa situação extremamente difícil, já que a seguir, de fronte ao Real Madrid, e se não conseguir ganhar a equipa madrilena, que é completamente favorita no seu jogo, corre-se a risco de ficar automaticamente já fora de uma possível provavelmente para os oitavos finais da Liga dos Campeões. O Arthur Jorge fez a divisão da partida, elogiou a equipa alemã, perguntaram-se a equipa alemã neste momento é a mais fraca do grupo, ele disse que não, que é uma equipa poderosa, é uma equipa forte, que já o defrontou na época anterior na Liga Europa, e que espera um jogo extremamente difícil. Os jogadores têm que estar ao top, super concentrados, e acima de tudo capazes de aproveitar as oportunidades que vão aparecer durante a partida. O Benfica joga em Milão, frente ao Inter de Milão, uma repetição das quartas finais da Liga dos Campeões da época anterior, em que o Inter eliminou o Benfica numa possível chegada às minhas finais da Liga dos Campeões. O Benfica, que vai fazer algumas modificações, deve entrar o João Mário em vez de Neres, e também Morat, que vai com certeza substituir o António Silva, que está castigado. O Benfica deve iniciar a partida com o Trubin na baliza, a ordem-se de comunidade esquerdo, Morato, Otamendi, Iba, Cocu, Neves, João Mário, Rafa Silva e Di Maria na frente, Moussa. Uma equipa que pode haver alguma surpresa, o Roger Smith não é do seu calibre, fazer grandes modificações nas suas equipas, mas, em princípio, o João Mário deve assumir a posição de Neres, para o Benfica ter mais capacidade de ter a bola, fazer mais triangulações, envolver a equipe italiana, e tentar surpreender na zona ofensiva. Outra modificação que Roger Smith pode fazer, não acredite, que isso vai acontecer, mas nunca se sabe, pode ser a colocação do Neres na zona frontal da baliza, para criar mais movimentos e tentar destabilizar com dribles e finalização fácil, que o brasileiro tem a capacidade de o fazer. Mas, como já disse, acredito que o Moussa vai começar a partida de início. Roger Smith, que na conferência de imprensa, disse que é um jogo importante, disse que o Benfica não tem medo do Inter, respeita a equipe italiana, vai jogar para ganhar, mas que o jogo não é decisivo para as definições, a fase final de grupos. Ele disse que o Benfica ainda tem capacidade de reverter a situação, em caso de sair de Milão com uma derrota, mas é que ele está esperançoso, que o Benfica vai conseguir um resultado positivo. Se o Benfica tem capacidade de conseguir, claro que sim, o Benfica tem uma equipa ao nível do Inter de Milão, o Inter de Milão, neste momento, é uma das equipas que mais gastou em termos de contratações, relembrámos que o Inter, há dois anos, estava numa situação extremamente difícil, quase à beira da falência, e nos últimos dois anos gastou 800 milhões de euros em contratações e na reformação do plantel. Tudo indica que será um jogo de grande expectativa, determinante e quase decisivo para o futuro do Benfica na Liga dos Campeões. Depois da derrota com o Salzburgo em casa, o Benfica deu um passo atrás e é preciso recuperar essa derrota em casa e tem que ser hoje em Milan frente ao Inter de Milão. Vou-vos deixar com as declarações do Roger Smith, que fez a divisão da partida ontem. com o XI e o Zona. Primeiro de tudo, Simón Inzaghi falou com nós um pouco antes, ele disse que o Benfica mudou um pouco de jogadores, mas a ideia é praticamente a mesma que o ano passado. Quem você acha que mudou o mais? Benfica ou Inter desde o ano passado? Eu acho que ambos os equipos têm uma identidade e estilo de jogador. E, claro, também o Inter mudou com alguns jogadores, mas se você vê que eles jogam agora, eu acho que eles mantêm o abordagem. Então, claro, sempre tem pequenas ajustes, como nós sempre fizemos durante a temporada e no início de uma nova temporada. Mas, claro, o estilo de jogador é similar, então nós acreditamos nisso. É por isso que nós fomos sucessos, por isso que nós deveríamos mudar qualquer coisa, e isso é o mesmo com o Inter. Depois da derrota contra o Salzburgo, não é esperado, em casa, como é importante é que se torne o lado e, pelo menos, ganhar pontos aqui no Inter? Claro, claro. Se você joga o jogo, existem apenas seis jogos, e se você perder o primeiro jogo em casa, não importa como, no final, então, claro, a situação é mais difícil do que antes, mas eu acho que no momento, nós temos que sempre focámos em cada um jogo, e, claro, nós estamos aqui, para jogar um bom jogo amanhã, e tentamos fazer tudo para ganhar o jogo. Pensando novamente em aprile, o que aconteceu com esses dois jogos, que não podem acontecer de ganhar o Inter Milan? Eu acho que nós também poderíamos ganhar os dois jogos, não é como, 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 é uma derrota clara em casa, eu acho que nós fomos muito deslustrados, nós tivemos uma penaltia, e um deslustrado para o segundo post, mas eu acho que nós também tivemos nossos momentos, então, em esses jogos, claro, algumas pequenas detalhes são decisivos, as mesmas são decisivos, e, claro, eles usaram os momentos para eles, para ganhar o avanço, e, claro, eles também têm a experiência e a qualidade, para manter o avanço, e, claro, eu acho que seria bom hoje, ou amanhã, para trabalhar com os pequenos detalhes, e para ser prontos para influenciar o jogo, no certo momento, em uma forma positiva para nós. Nós conversamos com o Akan Salhanoglu, ele falou muito sobre você, ele disse que ele não conseguiu fazer o seu casamento, embora você convidiu ele, o que você pode nos contar sobre o Akan Salhanoglu, desde os anos de Leverkusen, e ele é um jogador clave para amanhã? Akan, eu estou muito impressionante com a sua carreira, para ser honestos, ele era muito jovem, quando nós trabalhamos juntos, com a Leverkusen, e ele sempre foi um jogador, que tomou muita responsabilidade para o time, e talvez ele seja desestimado, ele é um jogador muito bom, mas também um trabalhador muito duro, e agora, com os anos e a experiência, eu acho que ele se desenvolve novamente, então ele é um jogador top para o Inter Milan, e isso diz tudo, então ele é um jogador ótimo, e também um ótimo personagem. Muito obrigado, Roger Schmit. Bom pessoal a seguir ao jogo do Benfica e do Braga, estaremos aqui para vos dar todas as novidades, todas as informações, declarações dos treinadores, e as estatísticas das partidas. Forte abraço, a gente se vê lá.